Pessoal, esse é o Agenoto Pinambay, ele ficou conhecido porque ele cuida de uma capivara lá na fazenda dele, no habitat natural dela e simplesmente foi feita uma denúncia ao Ibama, uma denúncia de fora do nosso estado e ele está sendo autuado lá no Ibama, está passando constrangimento como se ele estivesse sendo um criminoso, infringindo alguma lei por conta dos vídeos que ele faz com a capivara, que é lá na fazenda, que é no habitat natural dela. Gente, eu estou muito indignada, enquanto animais sofrem maus tratos, pessoas que cuidam da melhor forma dos animais ficam passando esse tipo de constrangimento, eu estou indo lá no Ibama, vou fazer maior confusão, peço de vocês aqui o apoio nas redes sociais, entendeu? Porque ele cuida bem desses animais e eu acho que quem denunciou de fora não entende que a gente mora dentro da Amazônia e que a gente convive sim com esses animais, principalmente no interior do estado do Amazonas, isso não vai ficar assim. Eu estou indignada, indignada, estou indo agora lá no Ibama com os nossos advogados da Comissão de Proteção dos Animais para que ele possa ter essa assistência jurídica, entendeu? E assim, é uma revolta muito grande, gente. O que é isso? Simplesmente, todo mundo vê como que ele cuida dos animais, não é só a capivara não, é a capivara, é o porco, é o papagaio, entendeu? Eu conheço a história dele, ele é lá de Autazes e estou revoltada, estou revoltada, estou revoltada e eu acho que todo mundo vai se revoltar, porque todo mundo conhece a história dele a nível nacional e isso é uma coisa que deixa a gente revoltada.